Rapaziadinha, começando o vídeo aqui, certo? O moleque tá com o serol de farinha de trigo, mano, das antigas. Trouxe os Pipa aqui. Esse aqui é dos moleques, o moleque passou farinha de trigo. Das antigas esse aqui, tá? Cadê seu Pipa? Mostra ele pra rapaziada aí. Já cortou quantos com ele já? Levanta aí esse Pipa aí, levanta ele aí, ó, boa, com o serolzinho, ó. Tá tomando relo? Fica rolando a gente tubarão aqui, já, você não enrolou? Rola mais um tec, rola mais um tec aí, ó. Pra você cortar algum leque. Rapaziada, dentro do barão. Fio 4, 3 passada lisa. Essa aqui é a pura, certo? Quem quiser adquirir já sabe, link na descrição. Pode comprar com a linha top, vocês não vão se arrepender, fechou? Tá fechadona comigo aí. E já chegaram as novas 4.4, que são a Taki Shark. Eu não trouxe porque tá sem vento e a linha é mó grossa, tá ligado? Então não tem como nem subir. Essa daqui já é um pouco grossa, já é difícil já. Mas é isso, ó. Os moleques tá tudo empinando aqui, rapaziada. Do morrão, finalzinho de tarde, ó. Rela atrás de relo, certo? Vamos acompanhando aí, fechou? Então tá iniciando mais um vídeozão muito da hora aqui. Se você é novo e tá chegando agora, já sabe, fortalece a gente aí no like. Se inscreve, falta pouco pra gente bater um milhão aí. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo, certo? E passa lá no meu Instagram, Pesol Candelane. Bastante conteúdo pra vocês no meu dia a dia, fechou? O Johnny acabou de tomar relo lá, ó. Caicada. Agora você vai cortar geral, meu mano. Bota fé? Tem que descarregar já, senão os caras vão cortar o seu, ó. E vamos embora, rapaziada, ó. Vários pipa dali. Olha lá, só passou. Olha lá. Olha lá. Como é que tá cortando um do lado do luto, rapaziada. Enquanto o vento não muda pra cima. Para, meu mano, Guiga. Você cortou quantos? Quatro? Três? Pô, só três só, mano. O vento ainda não mudou pra cima, rapaziada. A gente tá esperando. Então, falta só o vento, só. Qual é a bocada? Cadê? Não tô vendo o seu no alto. Tem durex, não? Tá sem vento. Cadê a fita? Que eu coloquei na sua lata. Puxa, esse túnel aqui, já. Os caras fizeram um túnel aqui, rapaziada. Vem com essa daqui. Ah, pode. Qual foi, Caicada? Tá devolvendo, cara. Pô, tem que devolver, né, mano? Tá todo mundo junto. Trouxe uns pipa lá, mano. Se tivesse aí, vocês pegam lá em cima. Só que tá sem vento pra subir aqueles pipa lá. Presta a fita pro cara, meu mano. Quem que pegou o seu? Não devolveu. Quem que não pegou o seu? Não vou lá pegar o seu lá. E aí, meu mano, belezinha? Na paz? É isso, rapaziada. Cadê o Chocão? Dá o pipa do menor, João? Esperar só pra gente chegar, rapaziada. Pra gente gravar um zero. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai pegar a rabiola, João. Fica vendo, ó. Qual que é o dele? Peixe. Qual dos dois? Tola. Vixe, lotado, João. Do lado. Mentira, mentira. Mentira, Gui. Foi na maldade. Eita. Cortou ou não? Tá na linha. Agora cortou. Ai, meu mano, caicadas. Tá na mão, meu mano? Vambora. Porrelo. Só esperar o ventinho, rapaziadinho. Esqueça tudo. Só vento, ó. Tô vendo. Comenta aí como é que tá de pipa na quebrada de vocês, rapaziada. Se tá tendo bastante, se não tá, certo? Porque aqui vai lotar, mano. A gente vai fazer por onde o bagulho lote. Dia 28 agora, final do mês. Festival de pipa na quebrada. Pode pegar a rabiola, cara. Olha lá, olha lá. Vai, Bocara. Bota a rabiola isso aí, João. Caramba. Tá difícil, hein? Tem que ir lá, Kelvin. Olha o Kelvin. Tá liso, Kelvin? Manda a busca lá, pô. Pode entrar aqui, ó. Pode ir pra. Olha o caralho. Vai, rapaziada, ó. Rela atrás de relo. Os caras relam e já param já aqui, ó. Você é louco. Vamos, Bocara. Vamos embora? Dentro dele? Peixinho do Bocara, rapaziada. Rebala, rebala, mãe. Tá rasgado embaixo, João. Tá rasgado, João. Pai. Vai. Eita. Nossa, só passou, rapaziada, ó. Caramba, Bocada. Ô, louco, mano. Deixa eu laçar uma vez aí, meu mano. Eu amasso. Pode pôr? Vou tirar um relinho, rapaziadinha. Você consegue gravar? Pode pôr, então. Faz um nozinho aí. Coitado, esses cria. Ó, segura o celular aí. Sabe dar o zoom, né? Sim. Pode pôr. Calma aí, William. É melhor. Ele já subiu dele. Então, ó, ó. Ó o Jonathan aí, ó, já, ó. Vai, Gui, Gui, caralho. Pode pôr. Pode pôr. É com... Afermaria. Ó o Pepe. Toma, tá? Toma. Vai lá, Pepe. Ó o Kelvin lá embaixo, lá, ó. Vai, Kelvin. Vai no churrecão lá, ó. Vai, Gui, Gui. Dá um zoomzinho da hora, hein, mamãe. Aham. Ó a cara do menino. Meu Deus, eu corto mais um. Vai lá. Vai, Kelvin. Vai. Olha aqui, hein, Pepe. Ó. Pepe subindo. Nossa, esse peixe também tá acabado, tá? Então, tô falando pra você. Onde a gente desceu? Eu sei que vou despegar o meu. Tá roscando ali, não, ainda. Tá. Ó o Gui lá, Sandonal. Dá um zoom, lá. Cadê? Ali, ó. Vou coitar o churrecão, ó, galera. É do moleque, ali, de baixo. Aí. Vai no churrecão aí, aí, ó. Ó, sem rabiola, Gui. Pelo amor de Deus. Tira o seu, Gui. Tira o seu, Gui. Tira o seu, Gui. Calma aí, Jones. Vai se desprender agora, né? Vai, Gui. Vai, ô, churrecão, vem. Vai, Gui. Vai, ó, churrecão, vem. Vai, ô, Kaique, também. Ó o Jonathan, ó o Jonathan embaixo. Ó o Jonathan embaixo. Eco. Ok, família. Ah, vem se despeder na mão, Jonathan, vem. Ah, já rasgou a folha. Ó o Pipinho aqui atrás, aqui, ó. Aprendeu? Ixi, ali, só pulha a mão. Você tá emocionado, já. Vai, Kaique. É, co-bosta. É, co-bosta. Ó o menino já catou lá, ó. Ó o menino. Ai, Kaique. Bora, Kaique. Nossa mãe, dá o Pipão do Rio lá atrás, ó. Lá atrás, ó. Aí, de quem é aquele louco ali? De quem é que é o Pipinho? Aperta aqui. Ó o Ender já vai subir de novo, ó. Coitinho. Já foi dois, né, Ender? Dois já. Imparável. Então, ai. Ô, Jonathan, vai querer só uma biola? Nossa, isso aí não bagaça em cinco. Ó o Pipão que o Ender vai subir. Dá pra colar o peixão, não? O peixão dá, rapaz, mas... O Kaique tem fita ali, ô, Jonathan. Corta até a vareta. Ô, tem que pegar na minha rádio. Corta... Corta até a vareta. Bora, Gui Nelsons. Ele ia vir na maldade, assim de soco. Fica mais fecal, hein? Nossa, meu braço. Tava, mano. Corta até a vareta. Caralho, o que é isso? Ei, caralho. Voltamos. Voltamos, voltamos. Programação normal, foi? Ó, Jonathan, nossa. Ó, Jonathan, esse pipão aí tá bonito, hein? Cê é louco. Acompanha, Alemão. Acompanha. Ó, o cheiro que eu já estou vendo dele. Ele tá oído, vai oído. Ó, você se vendeu oído. Puxa pro lado, cara aí. Ah, foi de trinca. Não, tomou, tomou ela, tomou ela. Já era. Tá em choque? Já era. Tá em choque, rapaziadinha. Vambora. Pousa aí, pô, pausar aí. Pousa? É aqui, né? É. Tá gravando agora, vai. Pensa aí, senta aí, mano, Guigas. Cai, caindo tudo. Aí o azulzinho vindo. Vixe, e aí, Guigas? O azulzinho tava indo. Vai, corta esse da BM aí logo. E aí, Gordinho? Os caras ergueu, ergueu o carro do perfeito. Ó o Caique, que loucão. Ó o Caique, ó o Caique, que louco. Cai aí, ó o Caique, caramba. Que louco, ó, ó, ó. Ó que louco. Tá gravando lá, tá gravando lá? Tá, pode ir. Esse aqui vai na mão, ó. Desce o oído, desce o oído. Nossa, o peixão tá penso. Se não tivesse penso. O oído tá na frente aí, maluco. Eu vou levar o CBM pra casa, doido. Tá lindo? Eu tô, querendo. Ixi, é o Enzo. É o Wender. Eco! Vem, Jota, vem na mão. Eco! Ó o Jonathan, ó o Jonathan, ó o Jonathan. Nossa! Deixa eu buscar. Vem, Jota, na mão. Calma aí, família. Deixa eu buscar o meu aqui. É aqui, que caralho. Para não, paisa. Busquei aqui, família. Calma, doente. Aí, peguei aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá na ponta aqui, ó. Ixi, os caras foram na mão, pais. Aí, eu vou levantar lá, vou levantar lá. Vou pausar ainda, vou pausar aí. Vou pausar. Aí, família, ó. Ó o Gui. Nossa, Gui, lotado, viado. E ainda cortou ainda o Gui, ó. Cagada da peste, moça. Dá despausa aqui. Vambora, rapaziadinha. Ó, ó. Arrumei o bagulho e ficou chave, tá? Cê é louco. Ó o peso que tá. Tem um bagulho na raviola ali, irmão. Vai mandar no Ninho. Tira aí, Jonathan, esse bagulho aí na raviola aí, ó. Tirante do pai. Vambora. E aí, bocado? Cê pegou o pipa e não fez nada, Jão? Caramba, Jão. Cê tá... Pô. Os caras pegam o pipa pra rasgar, rapaziada. Ainda não. Que condição, não. Aí, ó. Diz que não dá. Passei, hein? É lotado. Ó o do alemão. Sei lá. Cê que tá... Emboleira da pila. Cê é cara desgraçada. Mas é isso, rapaziadão. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. Deixa o likezão, certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço pra todos vocês aí. E... Falou!